Vivendo seu maior jejum de vitórias na Série A do Brasileirão, o Goiás Esporte Clube ainda não alcançou seu principal objetivo na temporada, garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Nós sabemos da quantidade de jogos já sem vitória, nós nos cobramos muito, mais do que qualquer pessoa, nós temos um objetivo bem claro no campeonato, que certamente a sequência de invencibilidade gerou uma expectativa grande, então todo mundo ficou um pouco ansioso para conquistar logo esses 44, 42, 43 pontos e resolver o primeiro objetivo, mas nós estamos focados em manter a tranquilidade e continuar trabalhando, temos um jogo importante já no final de semana, que a gente espera retomar os caminhos da vitória. Após dois jogos fora de casa, o Goiás volta a jogar no estádio Elie Pinheiro no próximo sábado diante do Corinthians. No entanto, nas duas últimas partidas na Serrinha, a equipe foi derrotada pelo Botafogo e pelo Fortaleza. Para nós é muito prazeroso jogar na Serrinha lotada, o torcedor tem comparecido, tem nos apoiado, nós tivemos uma retomada muito legal, conseguir esses seis jogos de invencibilidade até entrar essa sequência negativa, então o torcedor tem nos ajudado nos dois jogos que nós perdemos, eles nos apoiaram. Certamente que quando você não vence jogos, qualquer time, qualquer ser humano, perde um pouco da confiança em relação ao jogo, mas a Serrinha é o nosso ambiente, é a nossa casa, é o nosso caldeirão, e a gente espera que no sábado eles possam comparecer, nos ajudar para que a gente possa conquistar as vitórias. Disputando a final da Copa do Brasil, o Corinthians deve enfrentar o Goiás com um time alternativo. No entanto, Auremir não espera um jogo fácil diante do Clube Paulista. Hoje em dia, a equipe titular e os atletas que não estão jogando com tanta frequência, em todos os lugares treinam as mesmas coisas, os mesmos conceitos táticos. Obviamente que quem está jogando um pouco menos, talvez sinta um pouco mais o ritmo de jogo, nós sabemos disso, mas a ideia de time, certamente é a mesma, independente de quem jogue. No Campeonato Brasileiro não existem jogos fáceis, principalmente contra uma equipe como o Corinthians. Independente de quem venha para o jogo sábado, certamente vai vir com a responsabilidade de vencer o jogo, mas nós estamos jogando em casa, nós recentemente tivemos a frustração de perder dois jogos seguidos em casa, e a gente espera trabalhar ao longo dessa semana e voltar a vencer junto com o nosso torcedor.